Chama Jojo. Ela é muito querida e muito velhinha, a nossa Jojo. Ela já morava aqui na nossa fazenda desde o início dos tempos. Ela tinha chifres em cima, tetas embaixo e um rabinho para espantar as moscas. Ela era muito alegre e muito divertida, a nossa Jojo. Uma noite boa, algo extraordinário, aconteceu. Os seus chifres sumiram e nunca mais foram encontrados. Jojo ficou tão irritada. Uma vaca sem chifres, não é uma vaca de verdade, ela pensou. Na outra noite, algo ainda mais misterioso ocorreu. Seu rabo de espantar as moscas, desapareceu. Eu também não ouvi mais. Jojo ficou tão aborrecida. Uma vaca sem chifres, uma vaca sem rabo, não é uma vaca de verdade, ela falou. Na manhã do dia seguinte, de manhã bem cedinho, antes de eu acordar, foram as suas tetas. Que esses cafeteiros. Jojo, isso foi terrível. Uma vaca sem chifres, uma vaca sem rabo, uma vaca sem tetas. Pode ser qualquer coisa, menos uma vaca. E algumas horas mais tarde, bem tarde quando eu dormia, eu percebi que as manchas do vestido da minha vaca se evaporaram. Jojo ficou tão triste. Uma vaca sem chifres, uma vaca sem rabo, uma vaca sem tetas, uma vaca sem manchas. Não é uma vaca. Algumas semanas mais tarde, quando eu andava no meu jardim, eu percebi aquilo que no fundo eu já esperava. Nada, nada, nada da Jojo no meu jardim. Desaparecida minha vaca, eu procurei muito entre os rios, as flores, as florestas da fazenda, os bares, as montanhas, em tudo eu procurei, mas... Não achei a Jojo. No fim do dia, muito cansada, eu me deitei entre as flores da fazenda. Eu fiquei olhando no céu, olhando com tantas saudades da minha vaca. Quando, de repente, eu vi atrás de uma árvore, uma lua crescente, eu percebi... Seus chifres! E quando uma estrela cadente passou, eu vi o seu rabo. E quando o vento soprou, eu percebi, nas nuvens, as manchas do seu vestido. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, que eu corri para avisar todo mundo. E todos vieram. E nós ficamos aqui, olhando, pedaços de Jojo, no meio da minha noite. O tempo passou. Quando o sol apareceu e as primeiras luzes do dia vieram, eu pude perceber que também é um pouco de Jojo que despertou. E até hoje é assim. Quando eu sinto muitas saudades da minha vaca, eu olho bem para o céu. Ouço o rio. Mato as saudades e fico contente. Se a gente está em volta. Vamos agora partir para o segundo bloco do nosso programa. Pelo menos a internet está ali funcionando. Vem, minha amiga. Se preparem os artistas de duas músicas de cada um, nessa segunda volta agora, tá bom? Temos aqui uma música pra falar. Sobre o ECA Quem é que eu vou falar sobre o ECA, gente? ECA O que é o ECA, gente? Estatuto da Criança do Adolescente Por favor, gente, eu vou no seu lado Por favor Gente, você é? Ana Sobral, conselheira tutelar Vinha, né? Você não sabe o que é um conselho tutelar, gente? Você não sabe? Sim ou não, gente? Sim E vem cá Por que que precisa de conselho tutelar, gente? Então, né? Desde a nossa Constituição No artigo 227 Estava preconizado Os direitos da criança e do adolescente Mas isso precisava ser Destrinchado E aí, em 1990 Nós temos o início do Estatuto Da Criança e do Adolescente Onde o artigo 136 Determina Que haveria um conselho Para cada 100 mil habitantes E cinco conselheiros Que iria fazer o quê? Zelar por esses artigos Por esses catutos A nossa função lá no conselho É fazer com que esses artigos Sejam materializados em ações E políticas públicas Não é fácil Vocês então são vereadores das comunidades? Não, 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 não Não temos ligação nenhuma com política Apesar de termos eleições E o candidato ter número Urna, né? Isso é bem diferenciado Por quê? O conselheiro Ele tem que ser da comunidade Lá em cima e creio Na rua Petrópolis Alguém conhece? Não, a gente não conhece Petrópolis Não, rua Petrópolis Rua Petrópolis Então, Realengo E aí o conselheiro Tem que ser da comunidade O conselho tudo é lá de Realengo Ele pega de Padre Miguel A Sulacap É uma área bem extensa Para cinco conselheiros É a nossa... Para que eu quero conselheiro? Minha família é perfeita Nada Nós não conselhamos, tá? Conselho não vem de conselhos E sim conselho Porque são cinco Cinco membros Que ali estariam decidindo Nas ações, nas medidas protetivas Para criança e adolescente Medidas essas Determinadas Em os artigos Que aqui contém Um exemplo O que seria uma medida Para proteger uma criança? Vamos dizer Toda criança tem que trabalhar Desde quando nasce Não, não, não Desde quando não, gente Aqui está dizendo Tem que garantir O que é que ela trabalhando, não é? O estatuto diz Que a criança Não pode trabalhar O adolescente pode Na condição De jovem e aprendiz Isso é muito importante A gente entender isso Porque isso fica truncado, né? Porque a gente ouve De muitas mães Ah, mas ele está vendendo bala É melhor que roubar Não roubar Isso é roubar Isso é um primato aprendiz É Isso aí Tira a criança da escola A rua é perigosa E uma das medidas protetivas Nós temos essa medida Que muito se confunde Que o conselheiro tira a criança, né? Dos pais É a medida protetiva de acolhimento O que seria essa medida? A criança, ela tem Está em vulnerabilidade extrema Não tem a família extensa Que pode estar acolhendo, né? Isso também é uma coisa Que fica muito confusa Que às vezes a pessoa fala Ah, levou para um abrigo Vai ser adotado? Não Essa criança Ela entrou na medida Positiva de acolhimento Fica lá Até dois anos Sua condição É revista De seis em seis meses Pelo conjunto A equipe multidisciplinar Da vara Da promotoria Todos juntos Ou seja Ficou levado lá Pega uma vara É isso? Agressão? É isso? Não, não, não O que seria uma vulnerabilidade extrema? O que você acha Que seria uma vulnerabilidade extrema? Eu acho que é Uma criança na rua É extremo, né? Porque aí depois... Não Não, mas é isso Essa vulnerabilidade extrema E a gente é importante Aproveitar e agradecer Porque é muito confuso, né? O que é o conselheiro tutelar E muitas das vezes A comunidade não se faz Uso desse conselho Por medo Acredita que o conselheiro Vai estar ali Formando ações Para lhe prejudicar Ou para separar a família Não, não O estatuto Ficuriza A convivência da criança Na família E essa é a nossa grande luta É fazer com que aquela criança Que mesmo Em vulnerabilidade extrema Esteja na sua família extensa A mãe e o papai Não podem estar com essa criança Por N questões Nós vamos procurar o tio O padrinho Aquela amiga familiar Que muitas das vezes Se compromete A estar Tendo os cuidados Que aquela criança necessita E se não encontrar Vai para o abrigo Então Numa medida Protetiva de acolhimento Porque se não há Essa família extensa O Estado Ele vai estar lá Cumprindo o seu papel Resguardando essa criança Para que seja avaliado Aonde pode Essa criança estar voltando Para a sua família O importante também Deixar Assim Bem registrado aqui Passamos por uma eleição A eleição do Conselho Foi agora dia 6 de outubro E a gente Nascente a falta Da comunidade Nessa votação É uma votação É uma votação facultativa Não é obrigatória Mas é importante Que a comunidade Se envolva Para que a gente Tenha conselheiros Nos conselhos Fortalecendo as políticas públicas Da região Porque o conselheiro também Ele vai promover isso A escola Está em mais condições Não tem profissionais Na saúde O conselheiro vai lá Vai para a vara da infância Ele vai para a prefeitura Ele vai para os órgãos Brigar Para que aquela política Pública Aconteça naquela região Por exemplo Como acontece Vocês não tem como ser muitos Dentro de tudo São cinco São cinco Como que é Alguém vai lá E faz uma reclamação Ou vocês de nada Percebem Uma criança Uma criança magrela demais Na rua E essa criança é desnutrida Vou lá pesquisar A família dela Como que é isso É muita coisa Nós temos vários canais Onde pode estar A comunidade Fazendo Esse comunicado Ao conselho O Disque 100 Alguém aqui conhece O Disque 100 O Disque 100 É um veículo Quando você disca Lá no Disque 100 Dá o endereço As condições Que essa criança Se encontra E tudo mais Isso cai diretamente No conselho E nós iremos Ao encontro Daquela situação Também temos Por telefone Do conselho Eu posso ligar agora Para o conselho E dizer Olha eu quero fazer Uma denúncia E isso é anônimo Posso também Ir no conselho Pode Posso chegar lá Olha eu sou No Black Quero fazer uma denúncia Mas eu quero Que ponha meu nome aí Tem uma criança Na rua tal Passando por isso Essa criança não vai à escola E aqui as unidades De saúde Faz através do Sinan Porque uma criança Que chega queimada No Aldrich Essa comunicação Vem para o conselho Olha Não sei o que aconteceu Mas essa criança Chegou queimada aqui Nós conselheiros Iremos averiguar Em que condições Aquela criança Se queimou Pode ter sido Um acidente doméstico Pode Mas pode ter sido Negligência Pode ser negligência Mas é sério Como que você chega Em uma família Oi tudo bem Vocês estão bem Como que isso Não é bem assim Tá fazendo o que aqui Eu te conheço Entendeu E o conselheiro É um alvo parado Porque olha só Muitas das vezes A gente compra uma briga Em favor daquela criança Mas nós estamos Colocados ali Aqui do lado Toda a comunidade Sabe aonde vai nos encontrar E essas negligências É importante também dizer Que nós não temos segurança A nossa segurança É a comunidade Aderir E isso Eu só tenho a agradecer Não só porque Nasci e me criei em Heleno Casei e criei meus filhos Em Heleno Mas que a gente aqui Consegue dialogar Com todas as tribos Tá E é importante Que o conselho Tenha abertura Ele tem abertura Eu nem sabia O que é que tinha índio Primeira forma de dizer O que faz ela rir Meu Deus Vamos pro céu Ah desculpa É O importante também É deixar registrado Que agora Só daqui a quatro anos Teremos eleição Mas como é importante Aquele líder comunitário Aquele que é militante Na área da infância Possa sim Virar um candidato Ao conselho tutelar O conselho tutelar Ele precisa Não só de cara nova Ele precisa De ar novo Fôlego Fôlego Porque muitas das vezes Trata-se do conselho Como se um órgão político E não é gente Nós somos um órgão Da comunidade Nós somos eleitos Pela comunidade E assim deve ser Eu sou a Ana Sobral Mas sou a morena Da Boa Petrópolis Sou a mesma menina Que transitei por aqui Isso é importante Porque a gente Conhece a nossa realidade E o conselheiro Tem que ser Conhecedor da realidade Daquele bairro Daquela região Porque assim Fica muito mais fácil Dialogar O importante também Deixar registrado aqui Que eu adorei Essa Né Essa Diversidade Junto Diversidade Pra mostrar também Que muitas das vezes A gente vai numa igreja Falar sobre o que? Sobre abuso sexual Ué Na igreja não tem? Tem? Claro que não Claro que tem Todo lugar Existe uma violação Acontecendo Contra a mulher Contra o pobre Contra o negro E contra a criança E o adolescente Que não tem voz ainda Por mais que tenha se criado Voz Leis Que protejam A criança O adolescente Ainda é violado Realendo né Estava falando Com a nossa companheira É campeão Gente Em violações Precisamos estar atentos E aí Eu digo No artigo 70 Daqui Diz Que é um compromisso Um dever de todos Então estou vendo A criança lá Quase sendo atropelada A mãe não cuida Problema da mãe Que está deixando É? Não É de todos Diz na África Eu gosto muito De dizer isso Na África Quando uma mãe É mãe É mãe de todos Então aquela criança Né Que muitas das vezes Se amamenta No meu peso Você É um artigo Definido Ou indefinido Brincadeira Minha amiga É A gente está falando Agora De uma forma muito técnica Certo? Agora eu quero Que você tente olhar Para a gente Como você Sendo um ser humano Não que você não seja normal Você é normal É isso Mas sendo assim Mais simples Como a gente Isso parece Não sei Calma A palavra é difícil É quase De maco de barriga E fazer isso Antes de ter Eu já saí de casa Fazendo água Com farinha de trigo Para segurar Para... Quando eu peito de manhã Aquele peito bem forte Eu sinto que vai dar diarreia Não é algo que falar Agora de criança Tem problema com flatos De verdade É Que palhaça aqui Desculpa Não estou querendo roubar O lugar de ninguém não Como é que a gente Consegue de fato Resolver isso De uma forma muito tranquila Porque as vezes Uma mãe Foi Criada De qualquer jeito Reproduz isso no filho E ela não sabe Que ela está violentando O próprio filho Como é que isso funciona Assim Você tem pergunta gente Pelo menos duas perguntas Vamos fazer uma pergunta Para ver se a gente consegue Desenhar isso Para trazer para a nossa realidade Tipo assim Poxa O artigo 70 Funciona dessa forma O artigo Joãozinho Sei lá o que Funciona dessa Entendeu isso Porque a gente as vezes Olha para um livro desse Erra Entendeu Erra Caramba Artigo 2 A gente já Quer fechar O que a gente De ir e vir O que a gente De não ter violência A gente mora O tempo todo Sendo violado Já como adulto Imagina uma criança Tem coisa que a gente É verir na hora a gente mesmo Vamos lá A primeira pergunta A nossa participante Uma salva de palmas Para a Deise Só um minuto A gente não está falando De relacionamento É criança No caso dela No meu caso A minha sobrinha Ela tem 17 anos E foi expulsa Da escola Por faltas A mãe já foi Várias vezes lá Já assinou Declaração Ela ia realmente Voltar Para estudar Por fim Ela agora foi expulsa A mamãe Deve agir Visto que ela Não obedece A mãe Só um minuto Você quer a resposta Da conselheira Ou do conselheiro E Por favor O conselheiro aqui Eu expulsaria Minha filha de casa Você conselheira O que eu faria? Essa palavra Não se usa Expulsar da escola A partir do momento Que a escola É do aluno Então expulsar É uma forma Até bruta A gente tem lutado Muito para que Esse linguajar Saia do âmbito Escolar Não é expulsar O que acontece Hoje nós temos O FICAI O que seria o FICAI Que chega lá no conselho Os adolescentes Estão ficando muito cedo É isso? Não FICAI É a ficha De comunicação De que o aluno Está infrequente E é 40% Se ela estourou Esses 40% Ela É chamada A escola E não existe expulsão Nesse caso A vaga dela Fica disponível Para o outro aluno A partir do momento Que ela não está presente Mas nesse mesmo momento Quando ela foi chamada Ao conselho Que deve ter acontecido Ela é orientada A estar voltando Na CRE Ou na quarta metropolitana Para estar se reinserindo Na escola E como isso funciona? Nós não podemos Não existe milagre É, não podemos Formar uma vaga Ali naquela escola Onde ela Se fez ausente Mas ela vai estar Sendo inserida Aonde for possível O mais próximo de casa Deixando registrado também Que o FICAI E o FICOM Que são documentos Que saem da unidade escolar FICAI Frequência E FICOM Por negligências Notadas Pela escola Como vamos dizer Um aluno Chega marcado Na escola Atender no artigo 2, 4, 5 Toda unidade De escola Ambiente escolar E de saúde Tem que comunicar O conselho Mas isso às vezes Causava um temor Na professora Vai dizer que ele está marcado Aí o pai dele Vai vir aqui Vai me bater Vai furar o meu pneu Como acontece Então o FICOM Ele fica um documento Indeterminado A escola Visualizou E não tem nome Quem foi Vai Chega ao conselho E o conselho vai lá Juntam os responsáveis Tentar entender O que está acontecendo Porque é muito confuso A gente falar em violência Quando a gente não entende A mobilidade doméstica Quando a gente fala assim Um irmão botou A irmã no Albert Marcou os olhos Bateu na irmã Como isso aconteceu? Isso acontece porque Aquela violência É banalizada Banalizada Dentro do lar Então a gente tem que entender Que essa construção Que você fala Aquela mãe Que foi criada assim Que o arroz saia Três horas da tarde Ela vai oferecer comida Que hora? Três horas da tarde Caramba, até o atraso Do almoço Pode ser uma violência? Tipo que a criança Come em cinco horas da tarde? Pode Gente, pode Não, eu brinquei Não, eu brinquei Mas isso é sério A criança fora da escola É negligência intelectual Com certeza Você não levar o seu filho Na escola Quando aqui está descrito Que é o dever Dos pais Levar É negligência intelectual Como? Levar como Quando a criança não quer Não, mas aí A gente vai ter que acertar isso O querer De uma criança Do adolescente Ele parte daquele momento Em que vocês Se relaciona ele Com a hierarquia Olha só A gente tem que pensar Que hoje Os valores estão trocados Aquela pegada Escotada na criança Não, porque olha só Como que um filho Meu Aquele em que eu crio Não vai entender Qual é A Quem é que manda A importância da escola E a importância de citar Não é mandar Mas entender Como que se funciona Aquela vida Então muitas das vezes Os pais E aqui eu deixo registrado Também Para essas mulheres Que saem de manhã A gente atende muito Que cai De mães que saem E deixam seus filhos lá Com a blusinha passada Para ir para a escola E ele não vai Essa mulher tem que ser Copalizada lá no conselho Não O conselheiro vai Para a mulher É o pai Quando é que o pai É responsável O pai também Olha só Não, mas o pai tem caneta Não, nesse caso É os responsáveis Que muitas das vezes Essa mulher vai dizer Conselheira Eu saio quatro da manhã E deixo meu marido lá Para pôr ele na escola E ele não pode Então a gente também Vai copalizar todos Mas a gente Vai o tempo todo Tentar entender Essa mobilidade Dessa mulher Desenha responsável E Elinda Eu queria que você falasse Sobre a importância Rapidamente De vocês estarem na escola Porque isso é algo novo E tem gente que acha Que isso é prejudicial A família Ah, estão aqui também Isso é assustador Realmente Seu filho faltou Aconteceu comigo Eu viajo muito E o meu filho Teve um probleminha De bronquite Nessa viagem E eu não consegui Chegar a tempo Para a escola E ele faltou três dias E eu tive que ir lá Para assinar o papelzinho E aí depois tiraram Tiraram Aí Como eu justifiquei A falta Enquanto eu não levei O papel do médico Eu achei isso maravilhoso Eu não me senti prejudicada Pelo contrário É muito legal Saber que meu filho Hoje Porque eu fiquei sem a escola Quatro meses Por passar por bullying E não contar Com a minha família Entendeu? Eu falo a verdade Ela se sentiu rica Porque alguém se preocupou Com o filho dela Tem que estar olhando Para o pobre No ombro Tem algo Eu estou debaixo De algo Eu estou debaixo De algo Meu filho está debaixo De uma lei Que hoje em dia A pressão não funciona tão bem E está funcionando algo Tem algo funcionando Tem algo mudando Isso é legal É bom saber Obrigado É muito oportuno de ela Dar essa declaração Porque é assim mesmo Muitos pensam assim Ah mas que coisa chata Querem mandar na minha casa Porque o conselheiro Ele é enjoado mesmo Já te jogaram água? Não Já tentaram me bater Já tentaram me matar Dentro do conselho Olha só Está jogando água E o pessoal quer Jogar bala O conselheiro é O conselheiro é Muitas das vezes É confundido Como uma polícia Da criança E o que ela está falando É muito importante Tem alguém se preocupando Que seu filho não está indo Na escola Tem alguém se preocupando Que seu filho se queimou E eu quero saber Como que foi isso Porque olha só Muitas das vezes Aquilo ali Que você não considera Como negligência É Que você nem percebeu Que é uma negligência Ah ele está com bronquite Mas ele só faltou 3 dias 3 dias são matérias 3 dias é conteúdo Que ele pede E alguém está preocupado Que ele está perdendo Esse conteúdo E é esse Brasil que queremos Um Brasil que a criança Que é a nossa semente E um adolescente Que é a flor brotando Seja de atenção absoluta É para falar do é Eu quero fazer poesia não É porque a gente também Tenta dizer que O conselheiro Uma vez que entraram lá Para me matar no conselho Foi um Foi impactante A família pediu Para que eu saísse Acredita Não Até a gente falaria Tipo eu Não quero mais ter filho Vou para o Japão Mas a gente acredita Que a gente faz a diferença A cada dia Na vida dessas crianças Ao longo desses 4 anos Eu fui reeleita agora Estarei mais 4 anos Se Deus quiser Juntar com a unidade Foi uma eleição difícil Uma eleição em que a gente Para conscientizar a população A comunidade Para votar Foi complicado Mas conseguimos E a cada dia Que a gente vê essa mudança E essa conscientização De que nós Não estamos ali Para prejudicar E sim para dizer Olha A gente precisa A gente precisa Junto Pensar na produção É mais um instrumento Na proteção De tantos momentos violados E a gente quer deixar Também aqui registrado Que o conselho tutelar Trabalha 24 horas Nós abrimos o conselho Outros 8 Fechamos as 17 E o plantão Todos os dias Tem um conselheiro De plantão Até outro dia 8 horas Quando um Retoma o plantão O plantão funciona Também final de semana 24 horas O conselho não para O disque 100 Não para O número Do plantão Do telefone celular Não para Eu sou a plantonista de sexto E sei disso Não para Então uma mãe liga Desesperada Minha filha sumiu Eu não sei como eu faço Minha filha está no baile Minha filha chegou drogada Minha filha está em coma Meu filho está em coma No Alves Mas aí como A gente vai finalizar Nesse momento Mas ela não procura no hospital Como que é isso Uma delegacia Sim Mas olha só Muitas das vezes Não sabe A pessoa não sabe Ela fica perdida E nós Nós somos assim mesmo Perdidos Nas ações Das novas Das novas Conjunturas Juvenis Aonde Essa liberdade Que é nos dada O tempo inteiro Não está sendo Bem administrada Com os responsáveis Então ligam o pai Meia noite Começa O telefone toca Conselheira Minha filha saiu agora Para ir para o baile O que eu faço Enfim Nós não temos A resposta para tudo Minha filha foi para o baile O que você pergunta Ela foi com quem E ela foi por quê Se ela tem 12 anos Ela não tem que estar no baile E aí a gente precisa Estar conversando Com esses pais O trabalho não é Com a criança Com o adolescente Muitas das vezes O trabalho está com o adulto E é isso que a gente precisa Desses espaços E a gente vai precisar de continuar Eu não tenho que terminar Meu Deus do céu Calma aí Tem uma mãe aqui apelando É Rapidinho Não é para fazer palhaçada Não, não, não Palhaçada é muito sério Vida de artista Pai, mãe Tem uma legislação específica Para artistas Que são itinerantes Vida Mambembe É importante Talvez numa próxima edição Ou de repente Deixar lá seu contato E tal Mas dizer Antes de pessoas julgarem Ah, faltou aula Não sei o que Não sei o que Uma opção de vida Né É uma É uma Uma coisa que já veio Está acontecendo De geração Já no nosso caso A terceira geração Né E essa vida Tem uma legislação específica Que assegura certos direitos Como por exemplo Da educação Né De precisar Assistir aula Em um outro estado Em um outro Por três dias Ou por uma semana Eu acho importante Também falar sobre isso Porque antes das pessoas É Falarem, falarem, falarem Bateria lima Não, mas não, não Tem que saber Que existe também Esse outro grupo De vida Não convencional Inclusive pessoas Que não precisam Que a culpa é sua Também, um exemplo Se o seu filho Chegar lá agora na escola E vão perguntar O que você faltou ali Eu, hein Porque minha mãe é uma palhaça A vida dela A casa de hoje É muito específico Eu como artista Pai e mãe Precisei trazer Porque não teve aula Então é também Uma faca de dor legume Né Porque Todo mundo cobra Todo mundo cobra Ah, peraí Por que a criança Não tá na escola Aí mete o sarrafo na mão Aí a escola De uma hora pra outra Dez horas Quase umas horas da noite Avisou Ih, não tem Como é que faz Tem que levar Tem que trazer Enfim São problemas Né Questões individuais Mas que não são Desimportantes Elas precisam ser levantadas Sempre violentar Mas por que Mas por que E aí chama o nosso trabalho De pode ser Que tem muita gente Que não sabe Exploração infantil E não sei o que Não Não é isso Existe uma Uma lei Que nos assegura Então para fins lucrativos Ele não está comigo Até para Enfim Uma opção minha Mas se fosse um caso Também seria respaldado Porque nós somos Família tradicional circense Então tem uma lei específica E eu preciso falar sobre isso Porque muita gente não sabe E eu não domino Todos os detalhezinhos Por exemplo Mas me utilizo Porque somos Dessa linhagem também Então é importante Falar disso Porque para falar mal Tem um montão Eu vou dirigir vocês Num novo programa Papo de Mulher Obrigada Tem que finalizar Tem que correr Com o programa Meu Deus Tem que correr Com o programa Não vai dar mais tempo Olha a quantidade de artista Minha amiga Vamos finalizar Esse momento Quem quiser te procurar Quiser Atendimento Agora mesmo estou correndo Que eu sou apoio Do conselho Conselho aqui do lado Nós estamos lá abertos Para qualquer pergunta Diz que sem te acha isso Não, não Diz que sem não me acha Pode falar Eu não quero visitar Eu quero entender melhor Agora respondendo você Sempre vai ser avaliada as perdas A criança ou adolescente Sempre vai ser avaliada Toda mobilidade Que o adulto fizer Vai ter sempre avaliação Das perdas Dessa criança ou adolescente Deixo um abraço Obrigada pelo convite Muito obrigado Uma salva de palmas Gente Muito obrigado Desculpa aí as brincadeiras Da palhaçada Da palhaça Vamos lá gente O último bloco Agora é frenético Tá gente Se prepara Que é sem parar Tá tudo bem aí? Normal Deixo um pouco mais pra trás Vai Léo Vamos lá gente Vamos começar com música Kelly Vamos agitar aqui nos corações Vamos lá Duas músicas Tá gente Cadê o rapaz do violão? Preparado? Vamos lá Doni? Cadê o rapaz do Vamos lá O Brigadeiro Sem perder tempo Meu povo Estão gostando Gente Essa loucura Cheio de problema Falou nada Gente Compartilha de novo Caiu Compartilha que caiu aquele A gente agora está rogando Com outro programa Vamos lá então Quer mais alguém? Oi Rapaz do violão Vamos lá Rapaz do saco Vamos lá Preparado gente Toda bem minha amiga Fala seu nome Pra quem está lá se assistindo Oi povo lindo Aqui quem fala é Kelly Cristina Eu sou a cantora gospel Eu gostaria que esse louvor Falasse ao seu coração Que é dedicar a todos aqui Hoje Que é conquistando o impossível Pra todos sonhadores Tá? É melhor pra nunca deixar de sonhar Então Você é mais que vencedor Diz esse louvor Então preste atenção na letra Esse louvor diz assim ó Acredite É hora de vencer Essa força vem De dentro de você Você pode Até tocar o céu Se crer Acredite E nenhum de nós Já nasceu com o jeito Pra superar Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Escalando as fortalezas Conquistando o investimento Pela fé É campeão 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 Deus 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 ela Deus lá Deus lá Deus lá Deus lá Te laugh Deus lá Deus lá Deus te lá It's o seu amor Campeão Deus dá Deus te dá As asas As teu louco Campeão Mas que campeão Mas que vencedor Esta fé Que te faz embate Eu te mostro Teu valor Esta fé Que te faz embate Eu te mostro Teu valor Campeão Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Tem uma que eu quero deixar Essa é mais uma mensagem Vocês vão me acompanhando aí Vou precisar de você, tá jovem? Eu queria só todo mundo comigo assim Hei Ho Faz Hei Ho Tranquilo Hei Ho Mantido Tá bonito Quer viajar Pega o caminho da luz Quer se ligar A dose mais forte é Jesus Se você pode descobrir Hei Hey Ho Quero viajar Pega o caminho da luz Quer se ligar A dose mais forte é Jesus Se você pode descobrir Diga, drogas no fora, drogas no fora Que liga, amor e o pai da gente não merecem sofrer Por isso não deixe essa droga de vencer a prenda A lutar, amarra esse fogo, Deus tem pra você É muita coisa melhor, ninguém tem que viver Cheirando a cola do vício, a nossa cabeça não é nada de risco Se alguém te oferecer, diga, eu não preciso O barato é sentir o perfume de grito Quer viajar, pegue o caminho, ousa a luz Se ligar, pode mais forte, é Jesus Se você pode descobrir agora, drogas no! Quer viajar, pegue o caminho, ousa a luz Se ligar, pode mais forte, é Jesus Se você pode descobrir agora, drogas no fora Drogas no fora, drogas no fora Drogas no fora, drogas no fora Drogas no fora, drogas no fora A mãe e o pai da gente não merecem sofrer Por isso não deixe essa droga de vencer a prenda A lutar, amarra esse fogo, Deus tem pra você É muita coisa melhor, ninguém tem que viver Cheirando a cola do vício, a tua cabeça não é nada de risco Se alguém te oferecer, diga, eu não preciso disso O barato é sentir o perfume de grito Quer viajar, pegue o caminho, ousa a luz Quer se ligar, pode mais forte, é Jesus Se você pode descobrir agora, drogas no! Quer viajar, pegue o caminho, ousa a luz Quer se ligar, pode mais forte, é Jesus Se você pode descobrir agora, drogas no fora Drogas no fora, drogas no fora, drogas no fora O cabelo freestyle, o que que tem aqui? Se você não vai passar junto, hein? Se você não vai ver! Se você não vai ver, ó Aqui, pra cá! Se eu faço daqui, porque daqui eu vou seguir na fé Pode levantar aqui e levar com o violão O perfume está diferente de eu, tem um tom Então vem pra tudo que eu soltar improvisação E ela está na escola, só que a escolar é de Deus Não é comigo, é dominical Só vem comigo aqui, o Beto pra mim tá legal Ele e o João estão se escondendo Vem comigo o cronomeca O que é que eu não tá apaixonando? Um cara do saco está fechando Que publica a banda que por nós eu tô reclamando O TRJ tá brincando Ela fez você, fez o tu Deus fez o mal e na paz do show Quem marca do freestyle? Você sabe fazer freestyle? Tá no doido? Tá bem? Não sabia fazer isso, hein? E abre pra cá Alguém mais freestyle? Alguém mais? Vem Yago Yago pra cá Yago Tá com chileiro? Tá com chileiro? A gente aceita Ele sai 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 Pode tirar Pode tirar Vai Yago Deixa eu aproveitar Vai tá o que? Você tá parecendo? Você é de onde, cara? Meu nome é Yago Alonso Mais conhecido como Spike MC Não, mano Eu vou começar de dar Para de ficar aqui Pra você mandar ver isso aqui Direito pra cá Mais ou menos Mano, não sei o nome da nota Só pegar o violão E aí Vai tá lá E aí Tômo Tômo Rebim de Maricinho A CIDADE NO BRASIL 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 Seu nome de Deus me cinderá Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Essa música é pra e sol agora A minha gata vem pra cá, tá disponível no Youtube também Spotify, Deezer, Vagão, Caissara Essa é pra e sol O clipe tá disponível, só tem uma semana Tá batendo mais de 11 mil acessos A gente tá muito feliz Tá barulho aí, gente Vem todos vocês que estão assistindo Pra ir lá no Youtube, vamos deixar o link Depois aí, vamo que vamo Vixi, dá um burro, mano É isso aí, mano Mentira, galera Cuidado de chamar a conselheira do que terá Calma, gente Vem lá, vamos ver esse tempo Vem lá, rei, delícia Praia e sol Domingo de vutebol Baby, baby Eu vi o clipe, tá até tempo disso, sei lá Vem pra frente, gente Baby, baby Só quero cantar Mocha meu povo, Léo Pô, chato pra caramba esse caminhão Vem contigo lá no lar Curtir a brisa Curtir o carnaval O chapa do chapa minha De levar a cabeça Eu só tenho a proposta pra te dar Mal Eu sou o teu, disposta a te amar Obre as bocas Não tem jeito até te encontrar Só quero ter uma chance Praia e sol Próximo Eu sou o teu, disposta a te matar Eu tenho a problemática Certo pra te dar Ó, comecei Praia e sol Domingo de vutebol Baby, baby Contigo que os amigos, baby, baby Só quero contar Quero estar Contigo a meu lar, curtir a brisa Curtir o carnaval em Salvador E a vida pra dançar Só tenho a proposta pra se dar Se eu soubeiro, não custa te amar Quantas bocas eu deixei a parte Só quero ter uma chance de provar O que a fome não faz? Pra barulho, gente! Agora você tá vendo? Os homens que eu sempre estaria venerando É o nosso nome, tá, None? Muito obrigado, cara! Vamos lá, gente! Com vocês, Tati Oliveira! Você é de qual zona do Rio de Janeiro, amiga? Zona Oeste, Santa Cruz Santa Cruz, mais uma, gente! Santa Cruz! Você é atriz, né? Sim, é! Um pouquinho de cada coisa Atriz, animadora de festa, compositora Só no canto Só no chuveiro Tá gostando do clima do programa? Vou te falar, amigo Uma coisa linda Gente, que coisa linda! Não, maravilhoso! Vou te falar Muito prazer Te conhecer Te conhecer agora É uma gratidão muito grande Estar aqui Tá? Nesse projeto É uma coisa linda Eu tô muito feliz Verdadeiramente Porque esse projeto Tô vendo que você busca Enaltecer Enaltecer os artistas, né? Isso é muito importante, gente! Quanto talentoso a gente tem Na Zona Oeste, né? Isso precisa ser mostrado! É, não aquele que come corda, né? Tá dizendo Tá falando aqui Conselheira falou De desnutrição, né? Deixa pra lá Os artistas de Darza Noeste Na Zona Norte Resistência, né? Dos artistas aí Em meio a tanta dificuldade, né? A gente se apoiar, né? Falta de oportunidades Isso aqui é uma oportunidade Pra gente mostrar o trabalho Então isso é muito maravilhoso É... Nossa, eu sou muito feliz, gente! Foi tão linda! Olha, eu quero dar um beijo nele! Então dá um beijo, menino! Vamos lá, menino! Vamos lá, menino! Porque, gente, eu me emocionei com esse menino Você pode te levar pra casa? Olha, eu vou levar... Não, mas eu vou levar mesmo! É conselheira! É conselheira! Deixa eu falar, gente! Eu amo criança, de verdade! Quem me conhece sabe A gente trabalha com criança Ah, leva aquele ali, então, também! Mais um! Mais alguém? Mais um! Mais alguém? Você sabe? Eu sou professora, trabalho antes na educação E agora, trabalho também como animadora de peça Eu vou te falar Que encantada! Lindo de dor! Mas você tem uma coisa linda demais E me emocionou Eu chorei, você viu chorando? Não, esqueço que eu vou secar ali Ora, mas eu tive que pegar Olha só o amigo! O negócio foi sério! Ora, não foi sério! Obrigada! Vamos ter essa pedida das crianças Aproveitar aqui a oportunidade 1, 2, 3 e... Vamos lá! Vou ficar juntinho aqui com eles Espera aí, então a gente dá beijo a gente A tarde, privir, dá beijo! Meu Deus do céu! O que que eu vou chamar essa pessoa? Vamos lá, dois, três e... Feliz dia das crianças! Viana Sucia! Ei! Faça um beijo! Olha, quando eu tenho uma história Vou ter que vir aqui pela mão de vocês Para o drama Para poder contar tudo Ok, tá bom Então agora vamos trabalhar Vamos lá! Passar os pontos A nossa atriz, por favor, gente! Olha, eu queria Só falar do projeto Você queria ou você quer? Eu quero Nós perguntamos se pode é isso Um, dois, três, vai! Pode ou não pode? Pode! Pode ou não pode? Pode! Pode ou não pode? Ai, meu Deus do céu! Bom, é assim Eu sou atriz, né? Tive uma peça esse ano ainda em cartaz No teatro da brasileira Com o grupo FIFA Hudson Dias, diretor Muito obrigada a continuidade Hudson, beijo no coração E agora eu tô num projeto novo Tô ajudando agora um amigo O diretor, cineasta Já premiado em várias curtas-metragens É o Gil Beberter Ele tem uma agência cine Chamada Cine Que tá na grade da Globo Já essa agência trabalha lá na grade da Globo E eu tô vindo como assistente de produção Do filme que ele tá estreando Para o festival de cinema Que é o filme chamado Espíritos Tá? Temos também Nós estamos lançando um cantor Sertanejo Universitário Chamado Rei Então quem quiser acompanhar O nome dele é Rei A música é muito boa Queria depois poder tá voltando aqui Pra tá mostrando o trabalho dele pra vocês Sim, então Vai ter um tema Sertanejo Forró Vai ser lá no ETA Novento Show! Tá? Então vamos marcar isso aí Vamos lá E também agradecer a galera do ETA Porque a Tia Tati Tatiana Oliveira Pertence ao elenco teatral Amantes da arte lá de Santa Cruz Bate palma com ele aí ETA! Que diferença Aqui ninguém vai virar amantes Isso aqui é um casamento perfeito O homem e a mulher pra sempre Amém! Ó, eu vou copiar essas piadas Maravilhosa Tô precisando mudar meu repertório, amigo Obrigada por saber que era maravilhoso Amém, amei você Aliás, o personagem da Tia Tati A animação Ela é Assim Me identificou muito contigo Muito obrigado Ela é assim, tá? É, ela é assim mesmo Vamos trabalhar? Vamos, porque eu já me tô adorando o papinho Bom, é Isso aqui se você deixar, amigo Apresenta pra eu não, entendeu? Aqui é apresente É Deixate Prato de xexe Vamos lá Brincadeirinha, brincadeirinha Olha só Eu vou fazer aqui pra vocês É Um pequeno É um poema Que eu escrevi Que eu também escrevo poema Poesia, música, enfim É, eu pra vir atriz Agora ela quer ser poetisa Uma animadora de festa Tá vendo o que eu passo? Tá vendo? É, ali de Santa Cruz É essa O apelo é esse Vem de Santa Cruz Sem deixar fazer o que quer É essa Sinceramente, amiga Quando você foi embora? Se não deixar, acaba o problema Não, cara Ei, o que tu é o cara da caneta? De boa Quando você foi embora Pra não ter problema com o trem Com o ônibus Vai de carro Pode deixar Olha a hora, é sério Vamos lá Vamos trabalhar Tá bom, então Esse poema Foi recitado lá Da Ana Maria Braga No quadro Tapa no Visual Que eu tive oportunidade De participar Da Rede Globo Televisão Foi ao ar no dia 26 De junho de 2017 Fez dois anos agora E já é o quadro mais visto Tapa no Visual Mais visto De todos os tempos Líder de Visualizações Lá no Globoplay Tá disponível Quem quiser assistir Eles contaram um pouquinho Da história da Tia Tati Foi bem legal Então assim Minha trajetória triste Enfim Que eu falei pra você Que tem que voltar aqui Várias vezes Eu sofri bullying na escola É uma coisa triste Vocês vão chorar, gente O negócio é sério Entendeu? Mas vamos lá Voltando aqui Esse poema Foi recitado Pelos atores Das novelas De Pega Pega Novo Mundo Então eu vou estar fazendo Uma breve encenação Desse poema Vou fazer uma breve encenação Desse poema E tá disponível lá no Globo Pra você pode assistir Vamos lá Só um minuto Amiga Me deu alguma coisa No chão Não Eu queria ser A concentração dela Caraca, mãe Quando a pessoa resolve Fazer negócio Ela demora tanto Pra fazer isso Agora a gente vai ter que fazer Fazer tanto medo Puxa Todo mundo comigo Vamos lá, galera Agora bate aqui Beijinho na mão Vamos Não Não Faz comigo Vamos Olha por baixo Entendeu? Sacou? Sacou? Vamos lá Deixa eu internalizar Deixa eu internalizar A personagem Amigo Pera aí Vamos lá Pés descalços Sonho nas mãos Tempo que passa Vida de cão Vento Que abraça E faz Relembrar Tempo perdido Não Esse não 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 vai mais voltar Não Não vai Não vai Não vai No espelho No espelho O reflexo Da imaginação Nos olhos O peso De um coração De um coração A moça Que dança Precisa saber Os pés Descalços Demoram A entender Que o seu caminho O meu caminho Cada um de vocês Com todo amor Quem traça É você Obrigada Muito obrigado Quero voltar Deixa eu analisar Para você ajudar Para o programa Tem muita história Animei Pra ficar do faldeirão Do Hulk Está lá no meu canal Tati mais você Assiste lá Ok Agora vamos ver O Facebook Está me chamando e ver Participou do filme Chechelando também Tanta coisa Aliás Posso fazer uma pergunta Pergunta que não quer calar Me fala aqui Conta esse segredo Amigo Me conta esse segredo Eu ainda sou normal Deixa eu dar um xerique Quem é o chechelento? Fala pra mim Chechelento Chechelento É um espírito Que chegou próximo de mim E falou assim Seu perito Sério? Seu perito É o que as pessoas Olham pra gente Da comunidade A gente é pobre Não importa você ficar rico Falou Você é de relento Show Você está com a roupa A melhor roupa do mundo Você está assim como eu ando Sabia que as pessoas Olham a Tati Que a Tati Com a chechelento também Mas a gente vai provar A gente vai virar esse jogo Tá? Olha O programa A gente já não está mais no programa Preocupado dessas pessoas A gente vai agradar as pessoas A gente está preocupado Não perder isso Que a gente tem que é a nossa essência A nossa essência A nossa originalidade Você volta no próximo programa Fala pra caramba Vai ficar lá com a gente Só o barulho, gente Cadê o menino do passinho? Cadê ele? É você, vem aqui Galera, olha só Não vai dar pra nem te ligar Esse negócio aí Eu quero o meu Meu câmera vem me tocar pra você Alguém toca violão E a gente vai na palma E ele vai dançar passinho Com o nosso barulho, tá bom? Pode ser? Só a palma Vamos lá, só a palma não Carrum, esse aqui Esse cara é fogo Um, dois, três Vai Barulho de fogo aqui na mão, gente Ó É tudo nosso, gente Quem não compartilhou, compartilha Tá ao vivo, gente Chechê Landa Peri No Facebook, Brasil Tá barulho, gente É tudo nosso, gente Ele tá mais bem Ok, faz um barulho aí, gente! Galera, isso é xexelento da API! Cara, tu é de onde? Qual o teu nome? Eu sou do Macaé. Macaé? Eu, Zé. É bíblico também. Caramba, cara. Tu é de Macaé, gente. Tá um barulho, de Macaé, gente! Como você vai registrar uma música? Eu sou de uma família de músicas. O meu pai, junto com o meu tio, ele tinha uma banda de rock. E o meu tio tinha uma coleção de disco muito grande. E quando eu era pequeno, eu ia passar a ferência na casa dele. Eu ouvia esse disco. A partir daí, eu fui... Aí você começou a gostar de músicas de Mourão? É, rock, mais recente, eu sou mais... Dá pra rir da minha piada, por favor, que sei que você é ligado. Eu sou igual apresentando esse filme. Eu não deixo. E eu, aí, a partir daí, eu fui criando o meu gosto, né? Daí eu fui pro funk, funk James Brown, Coach Memphis, e o Raiz da Quimena. Saúde pra você. É. Então vamos cantar? Vamos. Então vamos lá. Passar as formas pro nosso querido de Massaéu. Um, dois, três, vai! Pode ou não pode? Pode! Pode ou não pode? Pode! Pode ou não pode? Pode! Ele perguntou se pode cantar a música dela autoral. Quanto a altura? Desculpa, fica quieto, seu primário. Quer palma da gente? Por favor, é isso. Isso é ser excelente. Oi, vou lá. Pronto, ela agora tá se querendo toda. Pronto, ela agora tá se querendo toda. Pronto, ela agora tá se querendo toda. Eu amo meu programa, gente. A gente é cheio de problema, mas a gente é feliz. Eu amo meu programa, gente. Eu amo meu programa, gente. Eu amo meu programa, gente. Eu amo meu programa, gente.